A Erika é venezuelana, encontrou em Goiânia a oportunidade de mudar de vida. Começou a fazer o curso de operadora de máquina em usinagem, oferecido pela Faculdade de Tecnologia do Senai, e conseguiu um estágio. Vai ser contratada assim que se formar. Eu como sou mais solteira, eu tenho um bebê, eu tenho que enfrentar a vida para sair para frente, sabe? Eu estou estudiando aqui no Senai, logo que acaba o curso, fico trabalhando na empresa com carteira assinada. Leidiane anota todos os dados da aula teórica, que vai permitir que ela trabalhe com eletricidade residencial e predial. Ela já atuava na construção civil como pintora de paredes. Agora quer se especializar em outra área para ganhar mais. Eu pretendo já dar início na área da elétrica, que é um mercado bem concorrido, e com o curso eu vou agregar mais valores ao mercado de trabalho. Esses cursos são oferecidos de graça por meio da Secretaria Municipal da Mulher. Quando se oportuniza cursos gratuitos de qualificação profissional, para que a mulher entre no mercado de trabalho, que ela resgate a sua autoestima, e aí tem também toda a questão da violência psicológica, a gente permite que isso ajuda ela a sair, porque aí ela passa a ser provedora da casa e não precisa mais daquela dependência econômica. As qualificações também são oportunidade de renascimento. Essa mulher, que prefere não ser identificada, conta que foi vítima de violência praticada pelo marido por quase 30 anos. Era tortura psicológica o tempo todo. Tapas, murros não, mas empurrão e tortura mesmo, um monstro. Ele contava para o relógio e falava para as crianças, daqui a cinco minutos a mãe vai morrer. A supervisora educacional da Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bolonha explica que aqui as mulheres encontram caminhos para sair de muitas situações difíceis. Então a gente possibilita a ela uma profissionalização onde ela consiga muitas vezes agregar o próprio lar, porque ela monta a própria empresa para trabalhar, aí ela pode fazer a gestão do lar, dos filhos e ainda ter a própria renda. É a possibilidade de uma independência financeira. E se redescobrem em novas profissões. Aqui elas vêm diariamente através da motivação, da dedicação dos professores e do envolvimento nelas, essa questão da autovalorização. Então não é porque é tido como indústria pesada que a mulher não se encaixa. Então a gente tem um perfil diferenciado para trabalhar com elas. E dedicado nessa questão da autoconfiança, da motivação pessoal mesmo e do engajamento dentro dessas profissões que estão tidas como masculino. Todos os meses são abertas inscrições para cursos em várias áreas. As interessadas devem ficar atentas ao cronograma que é divulgado na rede social da Secretaria Municipal da Mulher. O requisito é que sejam mulheres que realmente precisam em situação de vulnerabilidade. Mas a Secretaria é aberta para receber as mulheres. Nós não temos falta de vagas. Nós temos muitas vagas, oferecemos diversos cursos diferentes de qualificação profissional. Então com certeza você mulher vai gostar de algum, vai se identificar com algum desses cursos. Para quem esperou quase 30 anos para conseguir, digamos, viver, ter uma profissão, é quase um novo começo de vida. Eu chego em casa, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Uma hora é só eu, uma neta. Então minha vida, nossa, é uma paz. Agradeço demais a Deus por essa vida que eu tenho hoje.